Música Nem sempre é tão fácil prosseguir Durante a caminhada pensamos em desistir Eu me sentia preso nos meus problemas Sem esperança que um dia pudesse melhorar Já desisti de todos os meus sonhos E das promessas que um dia disseram para mim Eu me escondi de todos na caverna Tem coisas que o crente passa que só Deus revela E quando eu pensei que era o meu fim Lembrei de Jó que foi fiel e creu em ti E quando as circunstâncias dizem que acabou O Deus que tudo pode diz que começou A usar o vaso rejeitado Refazendo o que estava arrastado Transpaldado o alho da unção E enchendo a congregação Hoje o fraco vai se arremontar O enfermo vai ser curado Aquele vaso que foi humilhado Hoje vai ser exato